Empoderar para libertar Empoderar é ação. É o que deve ser feito para fortalecer mais mulheres, sejam elas da cidade ou do campo, promovendo a igualdade de gênero em todos os ambientes. O empoderamento permite que as mulheres conduzam suas vidas de maneira autônoma, com liberdade para fazer suas próprias escolhas. É uma conquista, um caminho em que as mulheres se descobrem, decidem como agir e, por fim, ganham sua liberdade. Descubra-se quem sou, o que quero, o que faço, o que gosto, onde estou, onde quero chegar. Haja, participe, decida, faça. Liberte-se, conquiste, conheça, empodere-se. Descubra-se. Você conhece a si mesma? O que você quer, faz e gosta? Onde está e aonde quer chegar? Como você pensa sua comunidade, sua cidade? Você realiza alguma atividade, planta, desenha ou tem outra habilidade? Conheça a si mesma e decida aonde quer chegar. Haja, busque qualificação profissional, procure alternativas para gerar renda a partir do seu trabalho. Pense em estratégias, empreendedorismo e economia solidária. Integre associações e cooperativas, participe das reuniões e debates das associações de moradores da sua comunidade. Cuide da própria saúde e conheça todos os métodos contraceptivos. Participe de ações e movimentos políticos que visem garantir todos os direitos das mulheres e que estimulem a eleição de mulheres. Fortaleça a luta de enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. Liberte-se. Lugar de mulher é onde ela quiser. O empoderamento, a autonomia e a liberdade possibilitam acesso pleno aos direitos, assim como condições para realizar escolhas sobre a própria vida de maneira digna. Trata-se de romper com a condição de subalternidade que torna as mulheres vulneráveis às várias formas de violência. A continuidade dessa luta é fundamental para ter acesso à educação de qualidade e formação profissional, ocupar cargos importantes e funções de liderança, garantir bons salários, ter acesso à justiça e garantia de direitos, eleger mais mulheres nas câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, no Congresso Federal e nos Executivos. Viver sem qualquer tipo de violência. 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 Obrigado.